Renato é pai de duas meninas e por conta delas, um contador de histórias profissional. A Malu está sempre querendo se divertir, sempre querendo saber sobre as coisas e sempre querendo levar mais um animal para casa. Para tornar esse momento com as filhas ainda mais divertido, ele mandou confeccionar esses fantoches. É muito legal quando o papai conta, mas a melhor hora é a hora de dormir, que eu fico muito interessada nas histórias. Foi de tanto a Camila pedir historinha que o Renato teve uma ideia. Contatória. Papai! Contatória. E assim nasceu o aplicativo com historinhas para dormir, o Contatória. As histórias que a gente ouvia, geralmente elas causavam um pouco de medo na minha filha. Então eu criei os personagens e criei histórias assim, me lembrando de histórias da minha infância, histórias que eu vivi ou que pessoas próximas de mim me contavam, histórias de algum passeio que a gente fez já mesmo na nossa família e eu consegui adaptar aquilo a uma família que é a base do meu aplicativo. Nada de bruxa, de lobo mau. Nem pensar, bruxa e lobo mau não pode passar por aí. História para dormir, funciona mesmo? Sim. Na sono? Sim. Hoje tem 14 histórias gravadas, mas o repertório é muito maior, aliás, aumenta toda noite. A proposta do aplicativo é ajudar outros pais. Era a ideia inicial do pai, da mãe cansado, ou do avô, da avó, de quem está cuidando da criança. Está cansado, aperta o play, desliga a tela, deixa a criança pensar a história, deixa ela inventar um cenário, deixa ela trabalhar aquelas relações. Não tem aquela história de ficar olhando para a tela, aqui já até desligou. A tela desliga e a voz continua contando. E era uma das propostas que eu tinha, era não trabalhar essa parte de visual, mas a parte de imaginar, de incentivar a criatividade da criança. Medo, solidão, tudo isso pode surgir na hora da criança dormir. Contar histórias para ela ajuda a superar esses desafios e ainda trabalha a imaginação, a criatividade, enriquece o vocabulário delas. É notável como fica diferente. Eu nunca vi uma girafa de verdade, assim, na cidade era muito pequena, sabe? Então não existia muito girafa lá, por lá, só no zoológico, assim. Então, o Tetel é um bom exemplo para a Malu. Quando a Malu está fazendo alguma coisa, ela já olha para o Tetel e fala, se o Tetel pula, ela também quer pular, porque o Tetel é um exemplo para a Malu. A mãe das meninas conta que o hábito despertou nelas o interesse pela leitura. Estão sempre famintas por novas histórias. É, querem comprar livros, são, assim, super motivadas. Às vezes, no aniversário, pedem livros. E o que eu achei interessante é, assim, vai sair, coloca livro na bolsinha. Essa pedagoga recomenda, inclusive, que os pais criem histórias para ajudar em situações difíceis do dia a dia. O desmame, por exemplo, ou tirar a chupeta, a fralda. Está com dificuldade no desfraude, né? Então, vou contar uma historinha do coelhinho, por exemplo, que tinha dificuldade, e aí ele queria saber o que tinha dentro da fralda. Então, pode inventando, usando a criatividade, que é até uma forma também de estimular a criatividade e imaginação da criança, né? Está com problemas na alimentação, não gosta do brócolis, transforma o brócolis num super-herói. Super-herói, vai virar o Hulk se comer o brócolis e a couve. Nossa, olha só, você está ficando verde, a sua veia, olha aqui, você está virando herói. A criança, ela fica mais propensa a aceitar.